Oi pessoal, que bom que vocês estão aqui de novo no nosso canal. Hoje a gente vai carimbar o nosso passaporte para Verona na Itália. Verona fica mais ou menos uma hora e meia de trem de Milão e é uma cidade média com 250 mil habitantes. E ela é muito famosa pela história de amor de Romeu e Julieta que se passa lá. A cidade toda meio que gira em torno da questão amorosa desse casal tão famoso. O primeiro lugar que a gente vai visitar, com certeza, é a Casa da Julieta. A Casa da Julieta fica escondida num pátio interno da Via Capelo. Mas com certeza, quando você chegar perto, você já vai ver aquela fila de gente para entrar e conhecer um pouco mais dessa história que todo mundo fala há tantos anos. Logo que você entra na Casa da Julieta, já tem um muro que as pessoas começam a colocar os seus nomes. O nome do casal, corações, já é parte do ritual de entrar naquela magia. Em seguida, tem o pátio central, que era onde Romeu falava com Julieta, o famoso balcão das declarações de amor. E lá tem uma estátua da Julieta. E alguém inventou que dá sorte tirar foto com a mão no peito da coitada da Julieta. Daí subindo, você passa por dentro da casa que vai contando a história do casal. Lá existem peças de roupa que foram do filme de 1968, aquele tão famoso que encantou toda uma geração. Aí você pode visitar a famosa varanda. Fica uma fila também de gente para tirar foto, porque a foto de Verona é no balcão da Julieta, né? E aí tem um bafo também, porque lá se conta que dois jovens se apaixonaram mesmo em Verona. E essa história aconteceu de verdade. E aí ela foi sendo contada de geração em geração, até chegar nos ouvidos de William Shakespeare. Ou seja, há boatos que ele não é o autor da história original. Outra coisa legal é que as pessoas continuam até hoje escrevendo para a Julieta. Chegam 5 mil cartas por ano na casa da Julieta e 15 voluntárias respondem de graça a essas cartas. E agora, Julieta evoluiu e lá mesmo você consegue mandar um e-mail para a Julieta. A Julieta agora também é digital. Agora, o que eu não entendo é porque tanta gente quer os conselhos da Julieta. Não é que a história dela acabou muito bem. Como é que ela pode ser uma boa conselheira amorosa? Tipo, os dois morreram no final. Não ficaram juntos. Outro lugar interessante para você conhecer em Verona é a Arena. A Arena de Verona é o terceiro maior anfiteatro romano. E é o mais bem conservado. Tanto que até hoje ele é utilizado. A temporada de ópera vai de julho a agosto. Então, quando você for, tenta ver se tem uma ópera passando. Acho que vale passar uma noite em Verona para ter essa experiência. Custa 4 euros para entrar. E ele está muito bem conservado. Ele é melhor conservado até do que o Coliseu. Se tiver um tempo, vale passear pelas ruas de Verona. No dia que a gente foi, estava tendo uma feirinha na Praça Central. Então, é um bom lugar para você procurar souvenir. Sem as coisas locais. Tem sempre aquelas comidinhas de feira que na Itália são maravilhosas. É legal que é uma viagem curta. Eu fui de manhã, saí de Milão, peguei o trem, passei a tarde lá. E aí voltei no final da tarde. Então, é uma boa viagem para você encaixar dentro de algum roteiro que você já tenha. Porque não vai te tomar muito tempo. Você não precisa ficar hospedado em Verona. Mas, vale conhecer por um dia. Então, é isso. Se você tiver outras dicas de Verona, por favor, compartilhe aqui nos nossos comentários, nosso canal de troca. Curta o nosso vídeo. Antes de ir embora, se inscreva. Botãozinho vermelho e sininho para você ser avisado dos próximos vídeos. E siga a gente nas nossas outras redes sociais. Espero vocês semana que vem. Quinta-feira, às 10 horas, tem vídeo novo aqui no canal. Até o próximo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho